Bom, capítulo 4 do livro do Halliday, questão 11, para começar aí, diz assim, a posição R de uma partícula que se move em um plano XY é dada por R2T³ menos 5T na direção I, mais 6 menos 7T⁴ na direção J, aí ficou faltando o J aí, mas ele não colocou, seria J aí, tá bom? Aí diz assim, na notação de vetores unitários, calcule o R, o vetor R, o V e o A para T igual a 2 segundos. Então, ele quer que você calcule aí na notação de vetores unitários, tá bom? Então, vamos lá. E depois, no entender, ele quer que você calcule o ângulo entre o semieixo positivo de X e uma reta tangente à trajetória da partícula em T igual a 2 segundos. Então, a gente vai tentar interpretar tudo isso daí de forma bem lenta, bem calma. Então, vamos lá. A posição da partícula, o vetor posição, segundo o que ele está dizendo, aí, dependente do tempo, é escrito da seguinte forma. Então, 2T³ menos 5T na direção I, mais 6 menos 7T⁴, e aí, na direção J, faltou o J chapéu aí, mas é direção J, com o R em metros e o T em segundos. Aí, como ele está pedindo aqui, primeiro, velocidade e aceleração, o ideal é a gente derivar logo a posição para encontrar a velocidade e, consequentemente, depois a aceleração. Perceba o seguinte, que ele colocou aqui 3 algarismos significativos para esses valores aqui. Então, a gente pode simplificar um pouco esse R aqui, mas aí depois considera sempre 3 algarismos significativos. Vamos fazer assim, 2T³ para ficar mais fácil de manipular. Menos 5T na direção I, mais 6 menos 7T⁴ na direção J. Bom, isso daqui é o chamado vetor posição. Como é que a gente calcula a velocidade? A gente deriva a derivada da posição com relação ao tempo. Para a gente derivar em relação ao tempo, a gente vai derivar a componente X do vetor posição em relação ao tempo na direção I, mais a componente Y do vetor posição na direção J. Isso aí seria a velocidade. Como é que vai ficar? Vai ficar a derivada de quem? Quem é a componente X? Aqui, tudo isso aqui é a componente RX e tudo isso aqui é a componente Ry. Então, vai ficar a derivada de 2T³ menos 5T, vou fazer devagar aqui, tá bom? Mais a derivada temporal da componente Y. Quem é? 6 menos 7T⁴ na direção J. Então, quem vai ser a velocidade? A derivada de 2T³, eu já trabalhei aqui com vocês, a derivada polinomial vai ficar 6T², ou seja, desce o 3 aqui, multiplica com 2, que dá 6, e diminui uma potência. O 5T vai ficar só 5. Isso aqui na direção I, mais... Aí, ó, derivada da constante é 0, né? Então, vai ficar 0 menos 7T⁴, o 4 desce, aí fica 7 vezes 4, que é 28T³. Isso aqui na direção J. Então, só ajeitando aqui, o vetor velocidade vai ser 6T² menos 5 na direção I, aí menos 28T³ na direção J. Pronto, isso aqui é o vetor velocidade. Esse primeiro aqui tinha sido o vetor posição. Bom? E a aceleração? A aceleração, por definição, é a derivada do vetor velocidade instantânea. Se eu derivar a velocidade, vou ter o quê? A derivada da componente X da velocidade, mais a derivada da componente Y da velocidade. Certo? Então, ó, vai ficar a derivada de quem? De 6T² menos 5 na direção I, mais a derivada temporal de menos 28T³ na direção J. Então, vou fazer aqui embaixo. A aceleração vai ficar como? Derivada de 6T² vai ficar 12T. Derivada do 5 é a constante, então dá zero. Então, vai ficar 12T na direção I, menos 28 vezes 3. Quanto é que dá 28 vezes 3? Vou fazer aqui do lado. Aqui, ó, 28 vezes 3. Vou ficar aqui 24. 6 vezes... 3 vezes 2, 6. Daqui dá 84. Então, menos 84T². Isso aqui na direção J. Então, esse aqui fica sendo o nosso vetor aceleração. Então, esse aqui é o vetor velocidade. Vou apagar aqui essa continha aqui. Vetor velocidade instantânea, né? E aqui é o vetor velocidade e aceleração. Vetor aceleração instantânea. Pronto. O que ele está perguntando? Ele quer saber, ó, na questão, a posição, a velocidade, a aceleração para T igual a 2 segundos. Então, a gente vai substituir T igual a 2 segundos. É só um treino aqui de vetores, né? Então, ó, item A, ele quer a posição da partícula quando o T é 2 segundos. Certo? Então, quando o T for 2 segundos, a gente substitui o T por 2 segundos. A gente vai ter o quê? 2 que multiplica 2 ao cubo, né? T ao cubo menos 5T. Então, 5 vezes 2 na direção I, mais 6 menos 7T à quarta. Então, vai ficar 6 menos 7 vezes 2 elevado a 4. Aí tem que ter cuidado só na hora de fazer as potências, né? Primeiro, potência. Tá bom? Primeiro, faz as operações de potência. Então, a posição da partícula, o vetor posição da partícula em T igual a 2 segundos, vai ser 2 vezes 2 elevado ao cubo, dá 8. Menos 5 vezes 2, dá 10. Na direção I, mais 7. Aí, aqui, ó, 2 elevado a 4, dá 16. 16 vezes 7, aí... A gente vai fazer uma continha aqui, ó. 16 vezes 7. 7 vezes 6, dá 42. A gente vai ter 112. Então, fica no 6 menos 112. Na direção J. Então, quem é o vetor posição quando o T é 2 segundos? Vai ficar 2 vezes 8, 16, menos 6, dá 6. E... 6 menos 112, vai ficar menos 106, né? Na direção J. Como a gente está com metros aqui, né? Perceba que... O R de 2, em T igual a 2 segundos, vai ficar 6, né? Metros, e aí coloca as três casas... Os três algarismos significativos na direção I. Menos 106, J. Pronto, né? Também com três algarismos aí significativos. Então, esse aí seria o vetor posição... Tá bom? Quando o T é igual a 2 segundos. Agora, a aceleração. A velocidade, né? A velocidade quando o T é igual a 2 segundos. O que a gente vai ter, ó? A velocidade está aqui. Vai ficar 6T ao quadrado menos 5. Então, vai ficar 6 que multiplica T ao quadrado, que é 2, menos 5. 6T ao quadrado menos 5, na direção I. Menos 28T ao cubo, na direção J. Então, ó, menos 28 vezes 2 ao cubo, na direção J. Aqui é metros, né? 106 metros. Vou ajeitar aqui. Na direção J. Ó, então como é que vai ficar a velocidade? A velocidade vai ser 2 ao quadrado dá 4. 6 vezes 4 dá 24, menos 5, na direção I. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 28, vai ficar com 64. 8 vezes 2 dá 16, né? Mais 6 dá 224. Aqui vai ficar menos 224J. Então, a velocidade em T é igual a 2 segundos. É 24 menos 5, vai dar 19I. Menos 224J. Colocando as unidades e o número de algarismos significativos, que é 3, vai ficar assim, ó. 19,0 metros por segundo, né? Na direção I. Menos 224 metros por segundo, na direção J. Então, perceba que na direção J, né? Ele é muito mais veloz, né? Essa partícula aí. Isso acontece porque, aqui, ó. Importante só conversar um pouquinho sobre isso. Por que ele é mais veloz na direção J? Porque tem uma dependência de ter a quarta aqui na posição. É uma potência muito alta. E aí acaba dando um comportamento muito elevado. Certo? Vamos lá. E a aceleração? Tem C. Aceleração, hein? D é igual a 2 segundos. Como é que vai ficar? Vou pegar aqui a aceleração, ó. 12T na direção I menos 84T ao quadrado na direção J. Então, 12 vezes T, que é 12, na direção I, menos 84T ao quadrado. Então, fica 84T ao quadrado na direção J. Então, a aceleração, quando T é 2 segundos, vai ficar 24,0 metros por segundo ao quadrado, né? Na direção I. 84 vezes 4. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho. 4 vezes 4 dá 16. 8 vezes 4 dá 32. Mais 1, 33. Então, vai ficar, ó, menos 333 metros por segundo ao quadrado na direção J, né? Tanto é que a aceleração dele também, ó, muito alta. Tá bom? Na direção Y. É mais para trabalhar a parte numérica mesmo, né? Não tem muito o que interpretar aqui fisicamente, até porque os comportamentos aqui são bem bizarros, né? Você tem uma posição que varia com T⁴ e depois a outra que varia com T³, né? São coisas bem mesmo para treinar, né? Só para treinar a parte numérica, né? Agora, o item D é uma questão interessante, que aí envolve um pouco de físico, ó. Qual é o ângulo entre o semieixo positivo X e uma reta, olha só, aqui tem que interpretar, ó. E uma reta tangente à trajetória da partícula em T igual a 2 segundos, né? Como é que é isso? Eu preciso desenhar a trajetória para responder essa questão? Não. Eu vou mostrar por quê, ó. O movimento é no plano, certo? Vou desenhar aqui o plano, só para ilustrar. Plano eixo X e aqui eixo Y. Aí não dá para saber muito bem o gráfico desse comportamento, porque é uma função bem complicada. Tem que ter a quarta, né, de um lado, né? Tem que ter o cubo do outro lado. É uma função bem complicada. Mas digamos que a partícula, né, esteja executando a trajetória mais ou menos assim nas imediações, né, de T igual a 2 segundos. A partícula esteja mais ou menos aqui com a velocidade apontando para algum canto aqui, né? O vetor posição aponta também em outra direção. Vamos fazer assim. Só para ilustrar, vamos fazer assim. Ninguém sabe mesmo para onde é que está indo essa partícula, né? Então, aqui o vetor posição. Seria esse cara aqui. Tá bom? E a velocidade seria nessa direção aí, só para ilustrar. Então, aqui o vetor posição. E digamos que a aceleração também está em uma direção aí meio estranha, né? Não importa muito para onde é que está apontando a cada coisa. Bom, o que ele está perguntando? Ele quer o ângulo entre o semieixo positivo de x e uma reta tangente à trajetória. Ora, aqui a gente já discutiu, né? Esse tipo de coisa aqui a gente já discutiu. Quem é tangente à trajetória? A velocidade. Bom, é sempre a velocidade instantânea é a própria definição de velocidade instantânea. sempre vai ser tangente a trajetória. Bom, então o vetor velocidade instantânea ele sempre vai ser tangente à trajetória da partícula. Não importa o que a partícula esteja fazendo, né? Qualquer movimento que você imagine da partícula a velocidade vai ser tangente à trajetória. Não é que ele importa. Para cá a velocidade não importa. Pode ser para cá também. Sempre ela vai ser tangente à trajetória. É a própria definição de velocidade instantânea. Ela sempre vai ser tangente a trajetória. E daí? E daí que ele quer o ângulo entre uma reta tangente à trajetória da partícula em t igual a 2 segundos. Então o que significa isso? É aqui onde tem que interpretar. A velocidade o vetor velocidade em t igual a 2 segundos tá bom? Ele vai te dar a direção da reta tangente. Tá bom? No instante t igual a 2 segundos. Então o que a gente tem que fazer aqui é simplesmente pegar o vetor velocidade em t igual a 2 segundos que a gente já calculou ele é 19 metros por segundo na direção i menos 224 metros por segundo na direção j. O que a gente tem que fazer? Pegar o vetor velocidade nessa direção até porque ele está na outra direção. Ele está na direção i e na direção j para baixo então ele está assim o vetor velocidade ele é positivo na direção i e ele é negativo na direção j então ele está assim e o que a gente tem que fazer é calcular o ângulo que esse vetor velocidade faz com o semi-eixo positivo do x então está aqui o x a gente tem que calcular esse ângulo aqui como é que a gente pode calcular esse ângulo aí? vai ser um ângulo negativo sem problema nenhum mas aí a gente pode decompor a velocidade eu vou ter uma componente então aqui é o meu vetor velocidade ele está nessa direção eu vou ter a componente vx aqui e a componente vy e aqui é meu ângulo θ que ele está perguntando então como é que eu vou calcular esse ângulo aí? tem várias formas de calcular eu posso calcular o módulo posso calcular a tangente como é um triângulo retângulo eu posso usar o cosseno o seno o melhor aqui é usar a tangente por exemplo tangente de θ do ângulo com o eixo x e aí sempre vai ser válido isso daqui vai ser a componente vy dividido pela componente vx sempre a gente vai ter isso daí ou seja θ é o arco cuja tangente é vy sobre dx então como é que fica o θ aqui θ vai ser o arco cuja tangente quem é o vy? menos 224 aí só importa o valor numérico aqui e a componente i19 o x então θ vamos fazer essa continha aí 224 dividido por 19 a gente vai ter o θ cujo arco cuja tangente é menos 11,789 vamos tirar esse arco aí cuja tangente esse valor então tangente elevado a menos 1 para calcular o arco cuja tangente menos 11 menos 11 vírgula 789 até que vai dar menos né 85 tá bom menos 85 o que? graus aí né ele tá saindo então esse ângulo aqui ó vai ser aproximadamente menos 85 vírgula 15 graus esse daí seria o ângulo né que faz com o eixo com o eixo x né por que que é tão alto assim esse ângulo? quase 90 graus por causa dessa componente aqui ó ela tá muito alta né em relação a x é uma reta bem já é é um vetor já bem próximo do eixo y né a componente y tá muito alta tá bom? esse aí seria o ângulo questão só pra trabalhar a parte geométrica tá bom? questão é 16 questão 16 é assim ó a velocidade v de uma partícula que se move no plano x y novamente ó velocidade v da partícula que depende do tempo ele tá dizendo que é o que? é 6t ó menos 4t ao quadrado na direção i mais 8 na direção j né com v em metros por segundo e o t em segundos então v a unidade é metros por segundo né e o t tá em segundos bom? então aqui o v está nessa unidade e o tempo está nessa unidade aqui qual é a aceleração no instante t igual a 3 segundos? né então a pergunta é bem simples aqui ó ele quer saber a aceleração pra calcular o vetor aceleração eu tenho que derivar o vetor velocidade aí novamente eu tenho que derivar a componente x em relação ao tempo na direção i mais a derivada da componente y em relação ao tempo na direção i como é que vai ficar aqui ó derivada componente x ó 6t menos 4t ao quadrado isso aqui na direção i mais a derivada da componente y que é só 8 ó 8 na direção j né então ó como é que vai ficar a aceleração pra qualquer instante de tempo vai ficar 6 né a derivada ali menos o 2 desce vai ficar menos 8 t isso aqui na direção i e na direção j isso aqui é uma constante a derivada constante vai ser 0 tá bom então ó aceleração 6 menos 8t eu vou deixar assim nessa notação mais simplificada pronto só que ele não quer isso né ele quer em t igual a quanto 3 segundos a gente substitui t igual a 3 então ó em t igual a 3 segundos a gente vai ter uma aceleração de quanto 6 menos 8 vezes 3 na direção x só aceleração 6 menos 24 tá bom vai dar quanto 18 tá menos 18 metros por segundo na direção i essa aqui seria a resposta ele tá pedindo aí a aceleração nesse instante de tempo né é menos 18 metros por segundo aí o item B ó qual é o instante de tempo se é possível né em que a aceleração é nula pode estar querendo saber ó será que existe um instante de tempo onde a aceleração é zero será que existe né quando você olha pra essa aceleração aqui será que tem como zerar a aceleração em algum momento né então ele quer saber olha existe um t aqui característico né onde a aceleração o vetor aceleração é zero será que existe vamos ver ó a nossa aceleração ela só tem componente x ó ela é um ax na direção i onde o ax né é é 6 menos 8t né então ó será que eu tenho como fazer o ax ser zero então vai ficar assim ó ax igual a zero né então 6 menos o 8t asterisco igual a zero né e eu vou conseguir encontrar um t aqui ó vai ficar assim 8t asterisco igual a 6 daqui a gente tira que o t asterisco que é o que eu tô procurando é 6 dividido por 8 né quanto é que é 6 dividido por 8 0,75 t igual a 0,75 segundos então existe esse tempo aí bom nesse instante t igual a 0,75 segundos nessa fração de segundos né a aceleração é nula e quando a gente diz que a aceleração é nula é o seu componente x também ax é zero e ay também é zero totalmente nula é o vetor nulo tá bom a gente encontra né porque eu encontro um tempo em que o ax é zero e como não tem ay então fica mais simples ó agora qual é o instante de tempo se é que é possível esse instante né onde a velocidade é nula né aí é aí tem que ter cuidado qual é o instante de tempo onde a velocidade é nula né vamos olhar pro vetor velocidade aí você vai ver que vai ser bem difícil de encontrar esse instante de tempo aí na verdade não vai existir ó vai ficar assim ó 6t menos 4t ao quadrado mais 8i j né então 6t né ó menos 4t quadrado na direção i mais 8j tá pra velocidade ser nula vamos pra que a velocidade só fazer aqui mais uma página ó pra que a velocidade seja nula tá bom eu quero encontrar um tempo aqui qualquer chamar de telinha onde o vetor velocidade é zero será que existe né pra que ele seja zero a componente x tem que ser zero e a componente y tem que ser zero também será que existe esse cara ele tá querendo saber aqui só a velocidade então você olha só pro vetor velocidade vamos olhar só pra esse cara aqui ó quem é a componente x dele é 6t menos 4t ao quadrado quem é a componente y é 8 tem como eu zerar esse cara aqui esse cara aqui ó eu zerar eu vou encontrar alguma coisa 8 não pode ser igual a 0 né eu posso até encontrar um tempo aqui certo um intervalo de tempo aqui que zera esse daqui por exemplo t igual a 0 t igual a 0 quando eu coloco 0 aqui 0 aqui ele zera né eu até encontro um tempo eu encontro outro tempo também dá pra encontrar outro intervalo de tempo onde zera isso aí né porque eu posso encontrar as raízes dessa parábola isso que é uma parábola né então eu posso até encontrar esse tempo igual a 0 né mas aqui lá de baixo não tem como né 8 é diferente de 0 não tem como nunca ser 0 né então a resposta pra essa questão é é impossível ter vetor velocidade igual a 0 tá bom pois a componente y vy é constante igual a 8 metros por segundo então não tem como não tem como zerar a velocidade bom agora entender em que instante se é possível né a velocidade escalar da partícula é igual a 10 né será que existe em algum momento do tempo a velocidade escalar da partícula é igual a 10 ele quer saber se existe uma velocidade que escalar é igual a 10 se tem como né porque percebe o seguinte ó isso aqui é um vetor né velocidade é um vetor tá aqui a velocidade vou escrever de novo é 6t menos 4t² né na direção i mais 8 na direção j né então ó a componente x da velocidade não muda é constante só que a componente y ela tá mudando ela pode mudar né você pode ter hora a velocidade assim hora a velocidade dessa forma aí a componente x continua a mesma né só que a componente y mudou de comportamento tá bom você pode ter assim também ó a velocidade ela pode tá apontando pra cá pra cá pode ser só isso aqui ó porque a componente dela vai ser só vx né o vy pode ser zero a componente vy tá mudando com o tempo ela varia no tempo varia com o tempo né essa daqui não ela não varia constante ele quer saber sobre a velocidade escalar a velocidade escalar na verdade né é o módulo né a velocidade que a gente chama de velocidade escalar né é o módulo do vetor velocidade como é que a gente calcula o módulo do vetor velocidade então ó velocidade escalar vai ser o módulo que é o módulo é a raiz né de quem da componente x ao quadrado vai ficar assim ó vx mais vy ao quadrado então a velocidade escalar vai ser o que 6t menos 4t ao quadrado ao quadrado mais vy ao quadrado 64 8 ao quadrado que dá 64 tá então a gente vai procurar saber qual é né qual é o intervalo de tempo aqui que essa velocidade pode ser igual a 10 será que existe não é o tempo em que isso aqui é 10 é isso que a gente vai procurar tá bom pra que esse cara seja 10 eu preciso que a raiz de 6t menos menos 4t ao quadrado mais 64 tem que ser igual a 10 aí o que que a gente vai fazer pra resolver essa questão a gente pode elevar o quadrado dos dois lados ó eu posso pegar aqui esse problema pra tirar essa raiz eu posso elevar o quadrado aqui desse lado e elevar o quadrado 10 né vai ficar como vai ficar 6t menos 4t ao quadrado tá bom mais 64 tem que ser igual a 10 ao quadrado que é 100 tá bom 10 ao quadrado que é 100 então ó eu tenho que encontrar um tempo onde 6t mais mais menos 4t ao quadrado é igual a 100 menos 64 né ou seja o que acontece 6t menos 4t ao quadrado ao quadrado igual a 100 menos 64 isso aqui dá quanto 36 né então a gente vai procurar agora qual é o tempo em que isso aí dá 36 né como é que a gente pode operar aqui ó raiz de 36 então vai ficar assim ó 6t menos 4t vai ficar igual a raiz de 36 eu vou tirar a raiz de todo mundo dá 36 né ou seja 6t menos 4t ao quadrado tem que ser igual a 6 e aí a gente vai procurar se é que existe esse tempo aí ó então ó perceba que agora a gente tem o que tem uma parábola aqui né vai ficar assim ó menos 4t mais 6t menos 6 igual a 0 ou seja é uma equação da parábola certo pra que existe esse intervalo de tempo a gente precisa agora calcular o que as raízes lembrando que o tempo só pode ser positivo né o tempo não pode ser negativo o tempo é sempre positivo será que existe esse tempo aí vamos lá calcular o delta delta igual a B2 então vai ficar 36 menos 4 vezes o A que é menos 4 né vezes o C que é menos 6 então delta aqui vai ficar 36 né 4 vezes 6 dá 24 né vezes 4 vai ficar 48 96 então vai ficar mais menos né menos ó 4 a C 96 ou seja delta 36 menos 96 dá menos 60 então aqui já tem um problema bom já apareceu um problema qual o problema o delta deu negativo o delta deu negativo então se o delta deu negativo tá bom isso significa que não tem não tem raiz pelo menos não dessa forma não tem raiz só que perceba a gente tem que tentar agora de outra forma né não tem raiz significa que do jeito que eu fiz aqui essa divisão aqui eu não consigo encontrar a raiz só que a gente pode tentar encontrar de outra forma ó quando eu tiro a raiz quadrada aqui desse cara ó quando eu passo uma raiz quadrada aqui em todo mundo né eu tenho que tomar um cuidado por quê quando eu tiro a raiz quadrada de qualquer coisa aqui ó raiz de uma coisa que tá ao quadrado x ao quadrado eu tenho que tomar muito cuidado isso aqui não é só x né isso aqui não é só x não é só x isso aqui é módulo de x né então isso pode significar o seguinte que daqui ó esse cara aqui eu tenho que considerar o módulo de x então pode ser o positivo ou pode ser o negativo e do jeito que eu fiz aqui eu considerei só o positivo por enquanto né ó peguei só o lado positivo eu vou pegar agora o negativo pra ver se tem solução eu vou procurar agora o negativo pra ver se tem solução como é que vai ficar ó vai ficar assim ó menos essa mesma conta aqui só que agora com o negativo ó menos 6t menos 4t né vai ser igual a 6 vamos ver se agora a gente conta uma parábola com delta positivo né se não encontrar aí não tem jeito mas vamos ver vai ficar o que ó é menos 6 mais 4t ao quadrado igual a 6 a gente pode ajeitar novamente a parábola vai ficar assim ó 4t ao quadrado menos 6t menos 6 igual a 0 percebe que é uma parábola diferente ó aqui ó essa parábola aqui ela tem concavidade pra baixo né e tal diferente ó dessa aqui é uma parábola é também uma parábola só que é diferente pode ser que aqui a gente encontre uma solução vamos calcular o delta delta igual a b2 né então vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a que é 4 e o 6 que é menos 6 aí ó o delta vai ficar quanto 36 né menos com menos vai dar mais então ó 4 vezes 6 dá 24 vezes 4 dá 96 ó olha só o delta como já dá positivo ó bem interessante aqui ó a gente vai ter 6 por 6 é 12 né aqui vai ficar 132 132 então o delta é positivo então nessas condições aqui ó temos duas raízes é isso que a gente vai testar depois ó tem duas raízes quais são as raízes ó vamos lá primeira raiz t1 t2 né vai ficar menos b então b é 6 então vai ficar 6 mais a raiz de 132 dividido por 2 vezes o a que é 8 e a outra raiz é menos o b então vai ficar mais 6 menos a raiz de 132 dividido por 2 a que é 8 primeira raiz vai ficar a raiz de 132 raiz de 132 11,48 então ó 6 mais 11,48 isso aqui dividido por 8 e a outra raiz é 6 menos 11 vírgula 48 dividido por 8 esse primeiro aqui vai ficar 17 vírgula 48 dividido por 8 né e esse segundo aqui vai ficar ó 6 menos 11 né então aqui vai ficar 5 4 menos 4 né vírgula 52 dividido por 8 essa raiz aqui já não vai ser legal por quê? porque o tempo é negativo ó essa daqui não essa daqui tá ok ó quanto é que vai dar? 2,18 pronto então eu encontrei um tempo aqui ó e significa que no intervalo de tempo t igual a 2,18 segundos a velocidade escalar é igual a 10 metros por segundo vamos testar pra saber se tá ok isso aí como é que a gente pode testar? ó vetor velocidade tá aqui ó 6t menos 4t2 na direção i 6t menos 4t2 na direção i né mais 8 j né vamos substituir em t igual a 2,18 segundos quanto é que fica a velocidade? vai ficar 6 que multiplica 2,18 menos 4 que multiplica 2,18 ao quadrado componente i né mais 8 bom então vamos ver como é que fica aí essa contazinha aí assim ó 6 vezes 2,18 menos 4 vezes 2,18 quadrado a componente i ó componente v ó vai ficar quanto? menos 5,9296 então menos 5 92,96 na direção i mais 8 j aí vamos testar agora o módulo né como é que vai ficar o módulo? vai ficar esse cara aqui ao quadrado mais 8 quadrado também né quanto é que dá essa soma aí? ó deu aproximadamente né 99,16 o módulo né então ó deixa eu trazer pra cá o módulo quadrado né deu aproximadamente 94 99 né vírgula 16 né você vai ter aí ó 9,95 que é quase né 10 digamos assim porque ele só perdeu alguma casa decimal aí no meio do caminho né então o módulo aproximadamente 9,95 que era justamente o que ele quer que é aproximadamente 10 né tá bom? se você considerar aqui a todas as casas decimais do 2,18 né não perder nenhuma casa decimal no meio do caminho aí considerar a raiz de 132 com mais casas decimais aí você encontra o número correto né você encontra 10 tá bom? então esse valor aí de tempo né tá ok né então a resposta aqui do problema tá certa né t igual a aproximadamente né 2,18 certo? seria a resposta que ele tá procurando não é fácil não mas dá um trabalho aí tem que ter muito cuidado questão 20 ó mais uma questãozinha nesse sentido aí de vetores ó mas assim ó figura na figura 4,32 que é a figura abaixo né a partícula se move ao longo da reta y igual a 30 metros né então desde já ó a partícula A se move nessa reta aqui e já saiba que essa essa distância daqui pra cá ó 30 metros tá bom? porque ele disse que a reta aqui é y igual a 30 né com uma velocidade constante v de módulo 3 metros por segundo né então v o módulo de v da partícula A é 3 metros por segundo paralela ao eixo x ó se é paralela ao eixo x só tem componente x então a velocidade A né se ela é paralela ao eixo x a componente y né é zero tá bom? então a velocidade A vai ser só 3 na direção i tá bom? aí ó no instante em que a partícula A passa pelo eixo y a partícula B deixa a origem com velocidade inicial zero ó tenha cuidado aqui ó velocidade inicial zero né mas tem uma aceleração constante de módulo 4 0,4 metros por segundo ao quadrado a questão aqui é muito boa viu? muito boa mesmo ó pra que valor de ângulo teta entre o A e o semi-eixo do y positivo acontece uma colisão? olha só a ideia da questão aqui ó é é como se fossem dois carros né o carro A ele tá passando lá tranquilamente com uma velocidade constante né é de 3 metros por segundo tá bom? tá passando do outro lado digamos é da avenida aqui né essa avenida tem uma largura grande aqui de 30 metros né mas é só pra ilustrar ó então digamos que esse carro aqui tá passando com uma velocidade constante de 3 metros por segundo ao quadrado aí o outro carro né que é o carro B tá bom ele parte com velocidade inicial 0 tá bom então a velocidade do carro B velocidade de B em T igual a 0 né é igual a 0 a velocidade inicial dele 0 não tinha velocidade certo? só que ele tem aceleração constante aí a aceleração constante ó nessa mesma condição aqui aceleração o módulo 0,4 metros por segundo ao quadrado ou seja ele acelera né ele parte do repouso mas ele acelerou ele quer saber assim qual é o ângulo né entre o A entre a aceleração e o eixo Y pra que aconteça uma colisão né na verdade qual é o ângulo crítico aí né pra que aconteça uma colisão tá bom então digamos que o carro tá com velocidade constante né passando do outro lado e o e a partícula B ela tem né só aceleração ela não tem velocidade e aí ele quer saber né quais são as condições angular do ângulo aí né pra que ocorra bem aqui né digamos assim uma colisão como é que a gente deve proceder nessa conta aí ó vamos escrever o vetor posição da partícula A né vamos começar com a partícula A então vou desenhar aqui novamente os eixos só pra analisar a partícula A partícula A ela tá passando aqui do outro lado né tranquilo aqui sem nada é mas tem velocidade constante também então digamos que a partícula A esteja já bem aqui no meio do caminho com velocidade né como a gente já viu aqui ó velocidade da partícula A né é 3 i como é que seria aqui o vetor posição da partícula A como é que eu posso escrevê-lo né como é que a gente pode escrever esse vetor posição né já que é constante né ó velocidade da partícula A é constante o vetor posição da partícula A ele vai ter uma componente X o RA né X na direção I e ele vai ter o RA Y a componente Y preste muita atenção aqui ó ela não vai mudar vai ser sempre 30 metros agora a componente X desse vetor ela vai mudar aqui é o nosso RAX ó e aqui é o nosso RA Y o RAY ele nunca vai mudar mas o RAX tá mudando tá bom o RAX ele está mudando toda hora né mas ele muda com velocidade constante tá bom então eu posso dizer que o RA né ele vai ser o que o RAX né por exemplo nessa aqui o RAY é constante como eu acabei de falar igual a 30 metros né mas o RAX ele é a velocidade de A na direção X vezes o tempo né então o vetor velocidade aqui o vetor posição da partícula A vai ser 30 vai ser a velocidade né que é 3 aliás 3T na direção I mais 30 na direção J né porque a velocidade é 3 tá bom então aqui eu já tenho o vetor posição da partícula A agora vamos analisar a partícula B bom partícula B vou desenhar de novo ela sai né da origem então o vetor ela sai da origem né e vai andando nessa direção aqui ó com a aceleração constante nessa direção só que a velocidade é inicial é 0 da partícula B é 0 né e a posição inicial também da partícula B é 0 porque ela parte também da origem né então ela começa parada e ela parte da origem ela só tem aceleração na verdade né vamos decompor a aceleração da da partícula né então ó a decomposição desse vetor aí ó se o ângulo aqui é θ então aqui a gente chama de θ ó quem vai ser a decomposição ó vamos decompor o vetor A vai ser o módulo do vetor A como a gente costuma decompor esse cara aqui é a componente X esse cara aqui é a componente Y tá bom aí esse ângulo aqui é o ângulo θ ó se esse ângulo aqui é θ esse ângulo aqui também é θ ó de dentro então o AX vai ser seno de θ né na direção I mais o módulo de A e o AY vai ser o cosseno de θ por quê? né vamos pegar aqui novamente ó triângulozinho ó X aqui é o AY aqui é o AX né e aqui é o módulo o ângulo θ é esse mesmo aqui ó alternos internos né esse mesmo ângulo aqui ó esse mesmo ângulo que você tá que eu tô escrevendo aqui de azul ó é esse mesmo ângulo aqui ó alternos né internos então ó cosseno de θ vai ser o cateto adjacente AY dividido pela hipotenusa o módulo então daqui a gente tira aqui a componente Y é módulo de A vezes o cosseno de θ e o seno de θ cateto oposto que é AX dividido pelo módulo de A então a minha componente AX é o A vezes o seno de θ então ó meu vetor A eu já sei quanto é o módulo dele ele já deu na questão o módulo do vetor A é 0 4 0 4 aí a gente multiplica pelo seno de θ na direção I mais 0 4 cosseno de θ na direção J isso aqui é a minha aceleração agora pessoal o seguinte ó o que que é uma colisão quais são as condições físicas né pra que ocorra a colisão se houver o que? um encontro só o encontro geométrico? não tem que ser um encontro no mesmo tempo certo? ou seja tem que ter um encontro geométrico né ou seja a mesma posição e tem que ter o que? o mesmo tempo porque senão não é colisão se um automóvel passar aqui na estrada né aí o outro passar aqui também não necessariamente colide né se um passar num instante de tempo aqui pelo local e o outro ainda tá chegando no local não tem colisão né então não é só a mesma posição tem que ser um encontro né mesma posição e mesmo tempo então eu tenho que encontrar pra fisicamente falando uma colisão significa o que? significa que o vetor posição da partícula A num tempo aqui específico que eu vou chamar T de colisão Tc vai ter que ser igual ao vetor posição da partícula B no mesmo tempo aí sim a gente tem uma colisão né nesse caso aqui aí tudo bem aqui é uma colisão né nesse caso aqui aconteceu uma colisão né por quê? porque o vetor posição da partícula A está no mesmo ponto do vetor posição da partícula B aconteceu uma colisão não importa se um veio nessa direção o outro veio nessa outra direção então eles colidiram estão no mesmo ponto houve uma colisão o vetor da partícula A eu já tenho aqui ó deixar ele quieto aqui ó já tenho agora eu preciso construir o vetor posição da partícula B e eu só tenho a a aceleração dá pra eu construir posição a partir de aceleração? tá certo? por quê? porque ele está me dizendo que a aceleração é uma constante ó constante e a gente já trabalhou com aceleração constante aceleração constante aceleração constante é um problema de quê? famoso MRUV só que são as duas direções tanto AX como AY então eu posso aplicar o MRUV nas duas direções então eu posso dizer o seguinte ó que o RB X vai ser o RB X inicial mais a velocidade B X inicial vezes o tempo mais a aceleração do B na direção X T ao quadrado sobre 2 MRUV o RBY vai ser o RBY inicial mais o VBY inicial vezes o tempo mais a aceleração BY vezes o tempo dividido por 2 tá bom? só que perceba ó então eu posso escrever isso aqui eu poderia escrever se tivesse todo mundo né só que perceba ele diz o quê? por isso que é importante anotar essas coisas a partícula B começa parada está em repouso ele disse lá no começo da questão velocidade inicial zero e ela deixa o quê? a origem né então parada e na origem no começo ela está parada está na origem certo? então ó esse rapaz todinho aqui ó se ela tá parada zero zero velocidade inicial é zero se tá na origem zero zero então fica simples ó fica só esse termo aqui e eu sei quanto é a aceleração A X e Y a gente já calculou ó tá aqui ó então ó o meu vetor posição RBX vai ser só 0,4 né tá aqui ó seno de teto P ao quadrado sobre 2 e o RBY vai ser 0,4 cosseno de teta P ao quadrado né sobre 2 então como é que fica? meu vetor posição da partícula B vai ficar 0,4 dividido por 2 vai ficar 0,2 seno de teta P ao quadrado na direção X mais 0,2 cosseno de teta P ao quadrado na direção J pronto temos aqui os dois vetores posição então eu vou pegar o vetor posição da partícula A esse rapaz aqui ó trazer pra cá pra gente trabalhar com ele eu vou trazer agora o vetor posição da partícula B vou trazer pra cá pronto a gente já sabe agora como é que as duas partículas elas se movimentam em função do tempo tá aqui o vetor posição da partícula A e o vetor posição da partícula B a gente tem que procurar agora uma colisão será que existe colisão? a pergunta que ele quer saber ó qual é o valor do ângulo teta entre o A e o semieixo positivo né do Y pra que aconteça uma colisão né ele quer uma colisão de alguma forma tem que colidir mas ele quer saber qual é o ângulo né digamos que ele tá preparando aí né alguma coisa relacionada a a tiro né alguma coisa assim ele quer acertar o alvo né em movimento né então pra ele acertar esse alvo aí em movimento né ele vai ter que mirar aí numa direção específica então ele quer saber qual é a não importa quanto tempo vai levar pra chegar mas o que importa é que acerta né então ele quer que tenha colisão de fato ele não tá perguntando se vai ter colisão ele quer que tenha uma colisão ele quer saber qual é o ângulo pra ter uma colisão né então a gente tem que fazer o que? igualar eu tenho que fazer o RAB pra um tempo específico da colisão tem que ser igual a RB pra o tempo de colisão né isso aqui é o que acontece na colisão eu vou ter que igualar os dois vetores então vai ficar assim ó 3T de colisão na direção I mais 30J tem que ser igual a 0,2 seno de teta T ao quadrado de colisão na direção I mais 0,2 cosseno de teta T ao quadrado J T ao quadrado de C né ora dois vetores só podem ser iguais se as suas componentes forem iguais essa componente aqui tem que ser igual a essa daqui e o 30 tem que ser igual a esse rapaz aqui então o que a gente tem que fazer ó primeiro vamos pegar o que tem um número sozinho então vai ficar assim ó 3T tem que ser igual a 0,2 seno de teta T C ao quadrado e a outra equação é 30 tem que ser igual a 0,2 cosseno de teta T C ao quadrado tá bom? então ó a gente tem que encontrar qual é o ângulo pra que tenha colisão esse cara aqui vai ficar assim ó é pode fazer assim vamos lá seno vou tentar ajustar aqui 0,2 seno de teta ao quadrado é T C ao quadrado isso aqui é 3 T C né então daqui a gente tira por exemplo que seno de teta vai ser o que? 3 vezes o tempo de colisão dividido por 0,2 T C quadrado né a gente pode inclusive cancelar um dos T's aqui ó cancelar esse T com esse aqui e fica seno de teta 3 dividido por 0,2 né dá 30 dividido por 2 aqui vai dar 15 né você tem ou 30 é 0,2 3 dividido por 0,2 dá é 15 mesmo dá 15 exatamente 15 sobre T C né e do outro lado a gente tem cosseno de teta cosseno de teta igual a quem? 30 sobre T C 0,2 T C ao quadrado ou seja a gente tem aqui o cosseno de teta a gente pode tirar daqui vai ficar 150 T C ao quadrado tá a gente vai ter que procurar aqui um valor de teta né e um valor de T C pra que resolva essa equaçãozinha aí né tem que só procurar qual é a melhor forma de fazer isso é seno ao quadrado ó de novo seno ao quadrado mais com seno ao quadrado igual a 1 né então a gente tem 15 ao quadrado T C ao quadrado né mais 150 ao quadrado T C a 4 né isso aqui igual a 1 aí eu vou fazer antes de qualquer coisa eu vou fazer o seguinte é vou chamar T C T C ao quadrado isso aqui eu vou chamar de U pra mudar a variável aqui pra não deixar muito grande né a variável e vai ficar assim ó 15 ao quadrado dá quanto? 15 ao quadrado dá 225 e aqui embaixo a gente vai ficar com U mais 150 ao quadrado 150 ao quadrado vai ficar 22500 U ao quadrado isso aqui igual a 1 então vamos tirar o MC aqui pra ver se a gente sai com esse U aqui vai ficar aqui U ao cubo né aí em cima vai ficar com 22 250 U ao quadrado né e aqui vai ficar com 225 22500 né U isso aqui igual a 1 né como é que fica essa equação aí ó chamei esse T C ao quadrado de U só pra simplificar a conta depois a gente volta com T C ao quadrado vai ficar assim 225 U ao quadrado mais 22500 U né igual a U ao cubo então como tem U em todo canto aí eu posso cancelar né esse cara posso cancelar U aqui um dos U's aqui vai ficar U ao quadrado e aqui vai ficar só U né então a gente tem o que 225 U mais 22500 sozinho né igual a U ao quadrado então vou passar todo mundo pro outro lado vai ficar assim ó menos U ao quadrado mais 225 U mais 22500 isso aqui vai ser igual a zero e a gente vai procurar agora qual é o T qual é o U né que satisfaz isso aqui a gente vai ter que procurar uma raiz né pra esse problema tem que procurar uma raiz de preferência positiva né porque o nosso T aqui é um tempo de colisão ó essa aqui tá relacionada ao tempo de colisão bom tempo de colisão então vamos procurar esse cara aí ó como é que vai ser o delta aqui B2 então vai ficar 225 ao quadrado menos 4 vezes o A que é menos 1 e o C que é 22500 os números aqui são altos mas é o jeito né o delta vai ficar o que 225 ao quadrado vai ficar 50625 né mais 22500 vezes 4 vai ficar 90 mil aí se eu somar com 50 mil e 625 isso aqui dá 140 mil e 625 resta saber se tem raiz quadrada esse delta aí né vamos ver se tem raiz quadrada esse cara aqui raiz quadrada de 140 mil 625 ó tem raiz quadrada bonitinho 375 então vamos lá então o delta aqui deu 140 mil 625 né a raiz do delta que a gente já pode tirar a raiz quadrada aqui deu 375 então vai ficar assim ó o nosso vai ficar menos B que é menos 225 mais ou menos a raiz de delta que é 375 dividido por 2A que o A é negativo ó menos 2 tá bom então uma raiz aqui do U vai ficar 375 menos 225 150 dividido por menos 2 aí isso aqui já não dá porque vai dar negativo não e a outra raiz é 375 mais 225 vai dar menos 600 dividido por menos 2 aí esse aqui dá ó então um dos U's aqui dá menos 75 o outro U dá é 300 né essa raiz aqui ó não dá certo esse cara aqui né esse cara aqui dá porque ele é positivo por que que eu não posso pegar esse negativo porque o meu tempo de colisão ele é ao quadrado ó certo então não posso ter um número negativo da raiz no quadrado aqui ó então ó eu chego à conclusão que o meu TC ao quadrado que é o nosso U a única raiz que é válida aqui é 300 né então o tempo de colisão pra acontecer essa colisão aí é a raiz de 300 até que vale a raiz de 300 né não é exato né mas como é que fica aqui vai ficar um tempo aqui de aproximadamente né 17 vírgula 32 segundos certo isso aqui seria o tempo de colisão tá bom tempo de colisão e daí ó agora a gente volta lá pras nossas equações aqui ó pra encontrar o ângulo né se eu já tenho o tempo de colisão eu tenho que ser capaz de calcular o ângulo tá bom então ó eu encontrei que o tempo de colisão ao quadrado né a raiz era 150 ou 300 né 300 né tanto é que a raiz né deu aproximadamente 17,32 segundos é o tempo de colisão ou seja essa colisão ela acontece né em 17,32 segundos mas qual é o ângulo aí eu vou pegar agora esse tempo de colisão jogar nessa equação aqui por exemplo vamos calcular até que vale o ângulo então fica assim ó sabemos que 30 0,2 né é aquela equaçãozinha lá em cima cosseno de teta t ao quadrado tc ao quadrado cosseno de teta vezes tc ao quadrado e eu encontrei que o tc ao quadrado era 300 era a única situação válida né então fica assim ó 30 0,2 cosseno de teta vezes 300 então vamos ajeitar aqui ó cosseno de teta vai ficar 13,30 dividido por 0,2 né dividido por 300 30 dividido por 0,2 dá 15 né desculpa dá 150 tá bom 150 e aqui vai dar 300 então esse aqui é 1,5 olha só que interessante ó 1,5 então teta é o arco cujo cosseno é 1,5 que ângulo é esse? esse ângulo aqui 60 graus então a gente encontrou um ângulo bem fechadinho 60 graus tá bom o tempo é que é meio quebrado aqui o tempo o tempo a gente encontrou é aproximadamente né 17,32 segundos pra colidir que é a raiz de 300 mas o ângulo veio fechado 60 graus né questãozinha aí bem interessante mas bem complicada também de desenvolver né então acontece uma colisão só que com o ângulo de 60 graus né e é em 17 segundos tá bom 17,32 segundos tá 18,32 segundos Obrigado.